Mãe Gaterra, Mãe Gaterra, Mãe Gaterra, Mãe Gaterra, Ela, Ela é novinha e já tem, Só tem 15 anos e já tem, Eu sei que ela tem, Ela vai me dar, Eu sei que ela tem, Ela vai me dar, Então vai no chão, vai no chão, Amiga, o rei chefe do grão, Como de costume é... Ah, ah! Alheia, mamãe, eu quero sair no chique do grão do presente, Não quero nem mais o que eu ganho, Caia no chique do grão, Meu monstro! Mãe Gaterra, Mãe Gaterra, Mãe Gaterra, Na Inglaterra Ela é novinha e já tem Só tem 15 anos e já tem Eu sei que ela tem Ela vai me dar Então vai no chão Buceta, cometa, cometa, cometa Buceta, cometa, cometa, cometa Buceta, bucetinha, bucetinha, bucetão Buceta, bucetinha, bucetinha, bucetão Buceta, bucetinha, bucetinha, bucetão Eu sei que ela tem Ela vai me dar Eu sei que ela tem Ela vai me dar Depois da Inglaterra É alugando direto Na Inglaterra Ela é novinha e já tem Só tem 15 anos e já tem Eu sei que ela tem Ela vai me dar Eu sei que ela tem 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 Bucetão Então vai no chão Certa, cometa, cometa, cometa Bucetão Buceta, cometa, cometa, cometa Buceta, cometa, cometa, cometa Buceta, cometa, 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 cometa Buceta, cometa, 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 cometa Ela é novinha e já tem Só tem 15 anos e já tem Eu sei que eu tenho Eu logo me dá Eu sei que eu tenho Eu logo me dá Amiga, eu tenho cheio Eu tenho cheio Como de costume, né? Ah, é mesmo, minha mãe? Eu quero cair no shake do grau do crente Eu quero mais, tudo bem Caiu no shake do grau É um monstro!